Boa tarde, nós estamos aqui na área externa da Biblioteca Paulo Freire, no Colégio Estadual Antônio Prado Júnior. Hoje é dia 20 de setembro, João Monte, professor João Monte, nosso ex-aluno, sempre aluno, Lucas. João Monte, a palavra é sua. Boa tarde a todos, é uma grande alegria a gente estar entrevistando aqui o Lucas Silva, que vai participar um pouco, falar um pouco da experiência dele aqui no nosso projeto Música na sala de leitura, na Biblioteca Paulo Freire, enfim, na memória e a vida de toda essa construção coletiva nossa em grupo. O que é que você estudou aqui, João Monte? Bom, professor Monte, eu cheguei aqui no ano de 2016, eu vim para cá transferido de outro colégio, porque eu estudava no torneiro, no ensino normal, no língua. Só que por conta do curso eu não conseguia conciliar meu horário, eu acabava estando atrasado no colégio. Correto. Então minha mãe achou melhor, me transferir para o colégio mais próximo. Aí foi quando ela me matriculou aqui no colégio para a do Júnior. Certo. E diz pra gente, o que significou a biblioteca, a sala de leitura Paulo Freire para você, como aluno? Bom, foi um significado muito grande para mim, de conhecimento, de poder me envolver com as pessoas, porque na época era muito difícil, né, me comunicar. Então eu tive muito o que aprender, e tem um lugar melhor para frente do que a biblioteca. Então eu pude distrair coisas boas nesse local, nesse ambiente. Legal. Agora, Lucas, você estava tudo bem, você estava se integrando já, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Porque você chegou no Prado Júnior, mas você não chegou assim, de guarda-chuva. Quem que te apresentou aqui na biblioteca? Quem falou pra você? Bom, foi uma das diretoras, que foi a Beth, né, ela que me apresentou à biblioteca. E o projeto que acabou apresentando os dois ao mesmo tempo, foi quando eu cheguei no colégio. Eu já estava com o violão na mão, então ela viu a oportunidade e me apresentou ao pessoal. Legal. E agora sim, porque você saiu no colégio então, rapaz? Você estava tão enturmado, em grosso. Bom, é, infelizmente tive que começar a trabalhar, né. Então, comecei a minha vida profissional, então meu horário também eu não patia muito com o colégio. Acabei que tive que sair do colégio, me transferir para o colégio perto de casa. Então, eu tive que me transferir nesse período por conta do horário. Não tinha como eu poder chegar aqui a tempo dele. É, mas você ainda trabalhou aqui, né, como monitor, né, amigo da escola, monitor da biblioteca. Como foi isso? Em 2017, um ano depois quando eu cheguei, foi um, quase um ano que eu fiquei aqui como monitor da biblioteca. Então, eu tive, nesse período de monitor, eu tive como fazer, emprestar livros, né, para os alunos, até para alguns professores, né. Eu tive integrado com o pessoal do projeto de música na biblioteca. Eu era um desses integrantes também, porque adoro esse projeto até hoje. Então, era isso. Eu sempre tive um grande envolvimento com o pessoal da biblioteca. Legal. E o que você faz atualmente, Lucas? Bom, agora eu sou jovem aprendiz na área de confeitaria, na Parmê, né, e tenho, sou um freelancer, no caso, à noite, com um garçom perto da minha casa, numa praça. Legal. Lá na pele. É complicado. Certo. E quais são os seus planos, Lucas? Bom, meu plano é pulsar direito. Esse é o meu sonho desde a época que eu cheguei aqui no colégio. Então, é um sonho que ainda não existia e nem quero. Bacana. Ô, Lucas, agora a gente vai falar uma parte meio triste, né, com todos nós, o mundo, a humanidade, o Brasil, o brasileiro. Todo mundo, ninguém esperava essa pandemia, né, esse vírus que, de repente, está ceifando vidas. Mas nós temos que sobreviver. Como é que foi, como é que está sendo a sua experiência aqui como trabalhador, né, para lutar contra toda essa situação? Olha, professor, não tinha complicado, porque, né, nessa realidade que nós vivemos hoje, fui pego de surpresa de muitos outros brasileiros, querendo ou não. Mas, eu sempre tive que seguir minha vida, não pude parar nessa pandemia. Mas, a partir disso, eu tive que sempre me cuidar muito bem, né, ter um museu da minha saúde. Sempre usar máscara, todas as vezes possíveis, álcool o tempo todo, alimentação, boa alimentação, que é muito importante até. Então, eu sempre tive um grande cuidado desde o início da pandemia, quando isso aconteceu. Bacana. Então, essa foi a entrevista com o Lucas, da Silva Conceição Nascimento, e sobre um dos projetos de construção coletiva do Colégio Prado Juno, da nossa biblioteca Paulo Freire, que é o Música na Sala de Leitura. E nós queríamos agradecer sempre o apoio da direção, corpo docente, vicente, professores, e da equipe, né, saudosa memória da professora Márcia Gilbert, e das pessoas que estiveram aqui trabalhando com a gente também, Fátima Setúbal, que foi a professora que sugeriu o nome, Paulo Freire, e os demais professores, o professor Abel, o professor Marcos Passoli, o professor Lima, eu, o professor Montes, eu não sei se estou esquecendo, alguém, o professor Luiz Elesbon. E formamos junto com os alunos, né, um grupo onde foi construído esse projeto chamado Música na Sala de Leitura. Obrigado.